Eu já estou aqui! Então galera, sejam todos bem-vindos Nós vamos, espera aí só um pouquinho, deixa eu ver como é que faz Tem que sair do jogo e entrar de novo Quando não aperto no horário, espera aí Vamos jogar Altered Beasts Esse jogo é muito difícil, muito difícil de arrancar o couro Na última gameplay que a gente fez dele, a gente se lascou e não conseguiu ganhar Aperta Start Aperta Start, não vai jogar comigo não? Vai jogar comigo? Hã? Não quer jogar mais? Aperta Start, aperta Start agora Quando você aperta, você vai Tá gravando Ó, presta atenção Então vamos fazer o seguinte Aquele outro vídeo a gente estava errando A gente tem que chegar Não pode perder nenhum sangue, nenhum sangue, nada Nós vamos fazer isso Tentar não perder nenhum sangue Pega lá Pode pegar os dois E você já Agora você tem o poder e você Aí isso Ataca os bichos de longe Para não pegar na gente O certo é sem ficar no meio Deixa eu pegar agora Deixa eu pegar né, João Não, esse bicho aí não leva dano Então tem que jogar em equipe Então tem que jogar em equipe Ó, vai chegar o bicho E daí você vai te acertar Agora Isso, pega todos Agora deixou um para mim né Ele pega de novo Pegaram os dois É que eu estava lá Vem aqui, fica no meio da tela Meio da tela Sim, porque daí eu vou até colocar Ninguém te acerta Estou pensando como que eu ative por aqui Não tem aqui na pra cima, filho Ó, presta atenção Agora eu peguei os dois também Nós já estamos transformados Não tem necessidade Vem, fica no meio da tela com o pai Estão vendo que aquele bicho nasceu E eu nasci abaixo de você Agora vai com o chefão Eu vou super fácil Que é o inicial Não, eu vou pegar o gulagoma Perfeitar o máximo de perder peso Perder do sangue Ah, perfeito Já vou salvar Já vou salvar Já salvou essa primeira parte Sim Vai gravar no Youtube? Sim Sim Ah, então deixa eu ver É, isso seria bom né Pode pegar os dois Pega os dois Pega os dois Pega os dois Pega os dois Não, você pode Agora quando vier, calma Eu pego um, você pega o outro Pega os dois 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 Deixa eu pegar os dois Pega os dois Pronto, agora também passa Pega os dois Tipo, eu não sei Pode levar Este jogo é bem legal Para quem quiser Ou convidar Se tem amigos Tem ua, fami Vem que onde é que eu to 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 É o seguinte, tem que praticamente pegar naquela casca dele, que aí vai rapidão, tu viu que patrulha rapidão? Sim. Se a gente não conseguir... Vai ter gente levar dano. Ah, mas levou muito pouco dano, Fihlis. Pô, agora é aquela parte das fórmigas que é difícil, hein? Sim. Ah, no segundo que a gente fez, vocês viram que a gente demorou bastante. Aqui a gente já sabe até estratégia. Não pode. Até jogos. Ah, 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 ah. Pra cima e pula, segura pra cima e pula. O que é isso? Já sabe aqui? Segura pra cima e pula aqui. Vai morrer. Eu tô segurando, mas... É só apertar pra cima, ó. Aqui no controle, botão pra cima aqui no controle e pronto. Vai. Pega aí. Pode pegar. Tem 192. Ah! 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 Não pode perder vida. Presta atenção. Presta atenção. Jogo Coletivo, presta atenção. Jogo Coletivo, presta atenção. é só apertar para cima e pular e pular que ele vai, lá em cima ó, apertou para cima e pulou segura para cima e pula isso não estava não, porque senão ele tinha pulado agora presta atenção vai vir, pega os dois aí agora eu tenho que matar esse bicho aí espera, mas eu cheguei também aqui no canto, aqui no canto eu solto o azul não está fazendo nada é pular, isso é pular, rapidão porque senão aquele negócio que ele joga, pega na gente e mata a gente, tá vendo? não, é que dá uma pancada, cai no chão, perde um monte de sangue a gente não pode perder sangue nenhum agora, esse agora é difícil quem quiser quem quiser se inscrever no nosso canal vai lá, pega um cuidado vai lá, pega um cuidado vai lá, pega um cuidado vai, vai para trás cada um cuida um lado eu vou pegar ele ele é chato vai pegar lá em cima Cuidado, pula para trás, pula para trás. Bateu o bicho. Espera você pular para trás para o bicho não te pegar. Agora, João, é o seguinte. Ele é muito complicado. Porque se você fizer aquela ondinha e pegar nele, tem que pegar na bordinha dele. Não pode pegar nele não. Entendeu? E aí, senão você morre. E ele tira muito o sangue. Acabando de falar, você faz o que eu falo. Cuidado, cuidado. Eu não vou ficar aqui. Tá. Eu vou colocar tudo aqui. E tudo você ganha grande coisa. Ele está ajudando. O jogo é muito lento. Eu demorei muito para baixar. Você vai dando tudo. Eu sempre esqueci. Ele é muito lento para baixar rápido. cansado. Aí, como eu estava em pé. Eu vou tocar. Esse aqui. Methodo. Ó. Malvado. O primeiro ambiente que a gente pegou. Você não fala para o próximo bicho, João. Apenze. Só que esse é muito difícil Porque esse é muito difícil Eles são muito espertos Tem que pular e chutar Então com bastante cuidado Mas eu não me lembro de ter 200 segundos Eu tenho a primeira vez A gente já veio aqui A gente tinha te matado Na vez Vamos de novo Caramba Nossa João que burrice que eu fiz Em vez de salvar O que eu fiz foi O que eu fiz foi O que eu fiz foi A gente tinha um jogo mais difícil Não Você não entendeu Eu meio de Voltar O que eu fiz foi Salvar ao invés de fazer o coisa E pra mim também É muito difícil Porque a apelação Ele é um apelado Muito apelado né cara Vamos rapidão, vamos de novo Vai aprender assim, no meio da apelação A gente conseguiu Presta atenção, aquele bicho agora vai vir um bicho amarelo aí E é difícil Pra mim não tem nem graça, só com Danimo Só com Danimo Tem graça Ai agora eu comecei a ficar um pouquinho mais forte Por causa do 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 Power É do Power up aí ó Sim, sim, tá o Power Ranger 2 Não, você tá o Power Ranger 3 3 Ai, como é que faz com esse bicho aqui? Não, você tá o Power Ranger 3 Nossa, já é muito difícil cara Muito, muito, muito difícil Nossa, eu dei uns 5 segundos Deixa eu te dar um pouquinho 2 2 Oh meu Deus Oh my God São os legrinhos 3 Não, não sei Não, não vai Ó, de novo, presta atenção Vai começar no meio do trem lá Meu Deus Eu não quero Nem pra mim filho Mas vamos tentar ver se a gente consegue pelo menos transformar Pra ver o que que é transformação Ó, cuidado O Beep Amarelo Fica em cima Fica em cima Eu quero botar tudo do início Nós vamos ter que botar tudo do início, filho Porque é o jeito Mas peraí Vamos tentar Eu quero só tentar transformação Ver o que que é transformação Não, não Vamos começar dando isso mesmo Deixa ele me matar aqui Não, não É muito, 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 muito difícil Gente O senhor deve conseguir encerrar o jogo? Nossa, é muito difícil. Agora aperte Start. Start. Pronto. Agora vamos ir sem perder vida. Sem perder vida. Acaba de falar, já perde uma vez. Não, não, não. Vamos começar a ver. Eu tô dançando. Ainda bem que tu pegou. No meio da tela, melhor lugar que eu buscar. Pode pegar o outro lá. Eu bugou a tela. Você viu que o gato... É que você pegou muito antigo. Deixa os olhos pra mim, João. É, eu vou ter que fazer mais fases pra pegar a questão. Presta atenção, os bichos ali que vai ter o negócio. Pronto, agora me transmitem também. Você ganhou o título. Agora eu atordo. A minha cor marisa é azul. Mas a minha segunda cor marisa é verde. O perfil é azul. Ah, vamos deixar matar e vamos começar tudo do zero. Porque... Oh, não. Sei lá, perdeu muita vida. Não pode perder nenhuma vida nessa fase não, João. Pera aí. Vamos embora fazer o seguinte. Vamos começar de novo. Sabe por que? Não pode perder tanta vida, cara. Nós temos que chegar com todas as vidas possíveis. Porque naquela fase... Imagina, quer chegar naquela fase sem vida? Sim. Eu tô começando a ficar enroado. Por quê? Tá gostando do jogo, não? Não, eu tô jogando muito de jogo, meu Deus. Agora foi o pai que fez cacinho. Desculpa aí. Agora o próximo tu pega Pega o azulzinho Pega os dois Ah não de novo Vamos começar de novo porque não podemos Perder vida nesse comecinho Um forte e outro um pouquinho Aperte start É uma última tentativa e depois a gente para ou liga As 국ais Aperte E um as feitas 2 as em Deixa eu pegar os dois. Agora eu vou te proteger. Eu vou dar uma cobertura para o outro. Que estranho. Eu não tô na forma rosa. Certo. Eu ganhei 1 ou 14. Deixa eu pegar os dois. Sai pra trás. Sai pra trás. Sai pra trás. Caralhinho. Ah, já foi chaca de novo. Eita. Começar de novo. Agora um fica de um lado. O outro fica do outro. Vamos dividir. Que é um jeito mais fácil. Vai, part-start. Vamos andar juntos no meio da fase. Que é o melhor jeito. Entre os jogos antigos. É cheio de macete. É repetição. Entendeu? Pega um. Agora o outro é meu. Pode ficar aqui no meio. Fica no meio da tela nós dois. Fica no meio da tela nós dois. Pega um. Pega um. Pega um. Pega o outro lá. Rapidão. Antes que o bicho saia. Senão nós não vamos pegar o boss. Pula. 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 A gente vai pegar o boss. É. Agora que os dois estão assim aí ele aceita. Senão ele não ia aceitar o boss. Seu manjão? Caramba. Seu manjão. Seu manjão. Não olá. Seu manjão. Seu manjão. Duas vidas cada um Essa cabecinha a gente vai enfrentar ela no final Por isso que ela sempre tira o nosso poder Eu não sei dizer, filho, como é que é Eu nunca cheguei lá Imagina, será o jogo no primeiro que eu falo Cada um pega um Corre lá Vai perder Vamos voltar aqui E vamos fazer direitinho Vamos acelerar essa peraça aqui Pra ninguém ficar esperando a gente igual a esse Pronto, vamos juntos Presta atenção Lá se vai Vai aparecer o bicho aqui Bati nele Ai caramba Peguei os dois sem querer 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 Peguei Tem que ter um pouquinho de paciência nessa parte Porque assim, se a gente perde o sangue Não adianta nada Vem que um dia que eu vou parar vai aparecer o bichinho ou o pé Ah não, o bicho pá mata nós Verdade Agora você vai pegar o olho Pega pai Não acredito em você Eu te dou cobertura Chuta, 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 chuta Chuta, chuta, chuta Vai 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 vim aqui Vai vim aqui agora Vem aqui atrás Ele vai vim daqui Só que aí Sai daí Sai daí Sai daí Espera, espera Vai nascer o bicho bem aí Calma, calma Deixa eu te pedir nessa perna Pega um Eu pego um Pega lá Pega lá Pega lá Vai vim, pega Eu vou pegar Não sei o quanto pegar Se você tivesse deixando eu pegar o primeiro Daí vai dar Não sei o que dá Presta atenção Anda atrás de mim Fica atrás de mim Ó Aqui depois do pauzinho Vai nascer um bicho no chão Tá vendo Presta atenção Deixa o bicho vim Deixa o bicho vim Dá um soco Isso Eu pego o outro Pega o outro Pega o outro Pega o outro Ó Cuidado Vai cobrar lá de cima Calma Atrás de nós Vai vir os bichos agora Calma Um pra cada um Um pra cada um Agora eu vou ter que ir Agora eu vou começar a dar o choque Vem pra cá Fica perto Eu sou amarelo É Mas João Vai acertar o bicho como aí Ou então eu fico no cima Tu fica aqui embaixo Porque eu vou ficar aqui Tu fica embaixo Quando ele abrir Cada um vai pegar uma bola dele Não tem como chegar lá não Fica ali o que eu te falei Vem aí Vem aí Daqui você vai levantar Tem que ir de frente com o olho Eu vou encostar nele Pra matar ele Fiquei nada Salvei de novo Peraí Vamos passar rápido Agora é as formigas Só as formigas Eu não gosto de formiga A formiga me pega Ela é muito feia Pega o outro Pega o outro Segura pra cima primeiro Depois pula Isso Presta atenção Presta atenção Você fica batendo aí Que eu vou bater do outro lado Pega lá Pega lá Peguei eu Presta atenção Vamos lá Vem pra trás Vem pra trás Vem pra trás De mim Pega ali Pega ali Pega lá Pega lá Pega os dois Que merda Eu peguei sem querer Ah não Vamos voltar Já falei palavra Desculpa Peguei Peguei isso Pega isso Isso Também Vamos pra cá Vem pra cima Vai descer Vamos pegar os de cá Não vai bater na nariz Não Agora é só os de cá Aqui, ó Ah, meu Deus, eu peguei de novo sem querer Pulou pra cima Ó, vem pra cá Vem pra cá Presta atenção Eu vou bater no bicho aqui e vou sair Ele vai te dar as duas coisinhas, ó Presta atenção Vai dar outra lá, isso Quase que tudo desceu antes da hora Salvei aqui também, porque ele aqui já tá muito longe Pega só o azul? Uhum Pula, parece que sai grandinho da minha cadeia Eu vou sair pela barriga Sai pela barriga e pela boca Quando a gente pula com a barrigada dele Aí mata os pinhos também Salvei de novo Sim Agora vai ser a parte difícil Cuidado Tá muito tarde Tá muito tarde, não? Não, tá não Calma aí Não, não sei Ó, aqui é o seguinte Fica parando comigo que você dá soco que eu dou chute Agora 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 Feio Oh my God Oh my gosh Uau Foda-se isso Uau Olha que sorte nós tivemos Que sorte Que sorte Nós estamos aqui Sorte em house Sorte em house Sorte em house Oh my gosh Uau Cuidado Porque agora Nós estamos Vamos salvar bem aqui Olha o pinho vai vir aqui do lado de cá Pega lá Pega lá pra transformar Peguei um Vai lá e pega o outro Olha onde é que eu estou Atrás Vai lá Corre lá Não, filho Não tem cor normal É cor é normal não Viu das duas Cor é normal Não, é assim Vamos ficar jogando bolinha Colinha aqui mesmo Que não é que é sanário A gata toda a mão que pega ali Não tem muito sangue Não tem muito Ele tem que ter Trilhão insano E o homem não morre Ele é muito apelão Gente, vamos ver que ele tem Um trilhão de milho Práximo E o homem não morre E o homem não morre Ele tem muito sangue Ele tem milhão Ele tem milhão Ele tem muito sangue Ele tem muito sangue E o homem não morre Ah, eu perdi uma vida Olha que ele vai mudar com o defeito Nossa, eu ouvi o chapelão Morri, hein, filho Só foi tua conta O que importa é você voltar Para nós jogarmos Que é terminar de tentar Mais um pouquinho sozinho Ah, você vai para onde? Bem no começo do chefão Ah, começo? É Ah, não, não importa Eu vou começar a salvar de novo Vocês levam a pancada Cuidado Meu Deus Eu sou eu Olha isso E eu sou eu Olha isso Não importa Mas não importa Eu acredito Eu abri Não importa É que o negócio é... Estrank map ele é rapidão Só que tem que saber certinho de acertar O dragão dele me fez lá no chão Eu não vou salvar porque aquele último save no começo do chefão está com bastante sangue Vamos! Cuidado! Agora esse bicho atrás ali é um bicho Vem cá pegar um Vem cá pegar um Isso Cuidado Nossa perdemos o negócio Agora também está difícil Ou aquela bola no chão Vai quando tu morreu volto para o comecinho do... Vai volto, volto logo Calma, estamos lá no chefão, calma Eu acho que o bicho foi bem legal Eu acho que o bicho foi bem legal Não é? Porque é só na beiradinha dele Se for bem na beiradinha ele não vai morrer não Olha aí Olha aí, a leira do amor que ele já ouviu até lá Seguinte daí Abaço E aí E aí E aí E aí O que é que volta nessa parte aqui tá bom Aí ele vai pedir essas coisas Mas tem como eu também Apertar para eu Não, a parte segura não, para sair do jogo Cuidado com o bicho atrás e o bicho na frente Aquele bicho em mochila é muito apenal Sozinho é muito difícil Bora não te reforçar Não pode desistir tão fácil Vou voltar de novo porque você quase morreu O pior é que eu vou ficar acostumada Nunca ajeita a moda Sem deixar o bicho no bicho Vai dormir É isso Nossa, não, ele apelou demais Pai, você tem que ficar igual eu Não tem que ficar aqui até amanhã Por que você está falando que volta ele voltando Eu acho que o dano desse bicho é muito... Ah meu Deus do céu, desculpa Não, esse bicho é muito difícil É muito dano que ele dá É muito dano que ele dá Ele tirou muito sangue da gente Uma dano Boa ai Nossa, agora vai É porque na hora que eu voltei E eu extrai do controle Cuidado Se não for esperar igual você está fazendo aí Se não for esperar igual você está fazendo aí Não sai daqui Não Não deu muito dano Calma Calma De novo Calma, ele vai ir... Calma Perfeita Agora dá Agora dá Vou pegar para baixo Vai dar um dano extra Vai dar um dano extra Aqui ó Entendido Fica só lá embaixo Como você sempre faz Que é melhor Abaixa Eu vou pegar um dano extra Ah, eu vi tudo Cagadinha Aqui ó A nova casa é em cima Abaixa Essa é a minha nova estratégia Essa é a minha nova estratégia O deus Ó O deus Ó O deus Tem muita medo Vem Só de triscar na gente ele mata Não pode deixar dar uma triscadinha não Principalmente eu Que estou com uma vida Não Que eu estou com pele Não Não Olha aquele dragãozinho Mas já passei Vamos concentrar Vamos concentrar Vamos concentrar Eu estou batendo aqui na bola A bola O problema é tirar muito pouco dano Isso Mas isso daqui é só um dano extra Ó O link vai ficar aqui até amanhã Ó Calma Baixa E eu vou ser menos Porque eu estou muito ansioso para ir voltar a fase 9 Ó Calma lá Tá Tá Ok Vamos lá É que vem para ver que eles vão matar esses dragãozinhos Se não Que eles pegam a gente Nossa Não Não podemos Temos que chegar lá bombando Esse bicho Ele dá muito Só um dano Ele Ele tira Dois danos Esse bicho É muito Pelão Apelo 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 Ó Ó Ó Eu dei um Tem que voltar de novo Ó A última vez que a gente vai voltar é a bola Não Depois a gente está ficando muito mole pra esse bicho Meu Deus do céu Ele não tira muito dano pai Tira Já estou Game over Espera Assim vai Abaixa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Desculpa Eu não volto Assim a gente nunca vai conseguir Vai ser Vai ser Tá bom Abaixa Vamos fazer do jeito certinho Vai Se acalma Eu vou fazer aqui Fica aí Não morre não Agora vamos matando os dragãozinhos Meu Deus do céu Não Desculpa Espera aí Ai Tô 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 Não A última vez que a gente vai voltar é agora Depois a gente vai A pro comecinho Abaixa aí Abaixa aí e ataque Meu Deus do céu Tinhando 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 É porque você está só perdendo né, quando ele está perdendo a gente... Nossa, por favor, eu vou morrer... Calma... Por que a gente pegou aqui? É porque ele está na beira na frente já né... Vai bem lá para o fundo do mapa, bem lá na beiradinha aqui... Isso, fica aí... Vai lá onde ele falou, isso... E fica atacando... Abaixa... Isso, consegui... Aqui é muito bom jogar... Nossa, por favor eu esqueci de me abaixar... Vai... Isso, fica aí... Eu vou matando o dragãozinho... Pegando ele... Que isso... Que assim... Aí ele vai... Ele vai na bordinha... Eu vou e volto... Vai abaixa... Ele vem aqui... Eu vou e volto... Tá vendo? Aí aqui eu dou o churro... Aí ele solta o bichinho... É tão distraído que... Concentrado nessa parte aqui ó... Meu Deus... Última, última... Ai, eu desisto... Ai, espera aí... É útil... Não, é útil... Eu prometo... Porque senão eu também não vou jogar mais não... Baixa... É, não vou voltar mais não... Vai falar essas coisas não... Eu jogo sozinho... É um desafio... Não é possível... Tem que ter força de vontade... É, tem que ter força de vontade... Eu, pai... Isso... É um desafio... É pra mim... Pra você... Não é? Sabe que é um desafio... Pra mim... Se não fosse... Eu não tava morrendo... Ei... Meu Deus... Cara... Eu... Que a perna... Tá doendo... Nossa... Chega na outra fase... Desbaranjado... Oh... E esses bichos? Namento... Namento, pai... Ele... Meu grande... Vão serão... Amém... Estão dando tempo... Ai... Morri... Ai, gente... É isso aí... Por hoje tá bom já... Deus o livre... Já... Não duvidamos demais em que... Esse jogo é muito difícil... Eu vou... A gente pode fazer outro de outro jogo? Vamos ver... É outro dia... Agora já tá tarde, né? Gente... Obrigado por tudo aí... Obrigado por... Ter paciência com a gente... Esse jogo é muito difícil... Muito difícil mesmo... Fiquem com Deus aí... Até a próxima... Tchau...